Olá e bem-vindos, hoje eu vou fazer um saco à mão. E nós começamos por posicionar o termo colante ao tesso principal e sobre as poinhas. E é feito, agora vamos pliar o tesso assim. Como assim, no meio. Vamos pliar de novo o tesso. E vamos cober como assim. Um cupe de centímetro e meio. Trois centímetros. Vamos fazer a mesma coisa, o tesso do lado blur. A dimensão do tesso do lado blur e do tesso principal são 51 centímetros por 41. Le poignet é a mesura de 41 centímetros por 7,5 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa. E por um rabat de 21 centímetros por 14. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos arrondir um pouco, como assim. E por um rabat de 20 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa que vamos fazer. E nós vamos fazer as pontinhas. Um, vai para cima. 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 Um. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto